Foi então Champions Field Ó o Ramsey É, o Ramsey e o Dei 1 Ah, isso cara Rocketeer Certo Ó Dei 1 Isso foi muito estranho Vai Tira Vai que caude Não A minha, a minha, a minha Ah, tentei fazer uma coisa muito estranha Deixa eu ver Boa Vai Opa, minha Nossa, eu furei uma bola de a mais que eu furei na minha vida Meu Nossa, o cara não tocou Relaxa Cuidado Boa Ah, não, velho E aí Calculado Deixa Ah, mano Block Block Naaaaaaaaan Naaaaaaan Vai Cara, hoje eu to dormindo, velho Eu to E hoje, ficou fácil Cimente Mano Eu to dormindo muito, foi mal Se liga galera, eu fiquei olhando o cara Eu fiquei triconfiante de gente que ia dominar ali Vai, vai Fuleu O cara quase acertou Que merda cara, eu estou jogando fosco Ah mano, o cara tirou de mim Sim cara, eu estou com sono Minha, minha, minha Minha, ainda é minha Ah mano, o cara pegou Voltando Tá O cara está lá tentando de bater, cuidado Boa Minha Mano, o que foi isso velho, que chute escronto Boa Minha, minha, minha Tô voltando Beleza Nossa, olha o kick velho Boa Cara, mano, eu estou Nossa, deu um toquezinho Eu vou explodir o cara O cara tem que explodir Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado o cara Boa Ah velho, vai que eu não explodir o cara Nossa, o cara deu um pinch velho Já não conseguiu Relaxa Ah velho Não consegui nem o vlog Ah Vai que é tudo Boa Vai, eu vou explodir o maluco Pode ir Não, estou sem buch Ah, estou sem buch Nossa, eu fui seco Ai Ai Vou voltar Vou voltar, pode ir É Vai Minha, minha, minha Opa Boa Caralho Pelo menos tu faz né cara Eu chuto Eu posso chutar 20 vezes que eu não vou fazer bom não Tá louco Tá louco Nossa, meu amor Minha, minha Nossa, o cara errou Que bom que ele errou Eu não ia nem bloquear essa Eu explodir o maluco Ah, o cara pulou Ah, quase Nossa, o cara foi pro meio mano Ele tá sem buch Tá sem buch Peraí Nice Ah O cara me chutou Vou tentar cruzar Tua Ah Ai Ah Nossa O cara atirou Tu tá sozinho Tu tá sozinho Tá so... Calma Tu tá sozinho Tu tá sozinho Vai Sim Não Ah Deu Eu vou aqui Minha tá Ai filha da merda Tu tá sozinho Tu tá sozinho Cara tu tá sem buch Vou tentar Puua Caralho Nossa, mano Tava sem buch Tentei dar um... Um chutezinho sem buch Tudo bróico Ah Tô Vai Vai Cheio do cara Ah mano, olha isso Calma Ah, acho que o cara ia vir De boa, vai que é tudo Deu flick Nossa, dois foram hein velho Sim Ah, não deu Que merda Tá, é só segurar Eu em cima, eu em cima Aí, GG Boa GG Romeo Ah, só vamos Flash Flash E o Diogo Corolho Deixa que eu vou Flash ao vivo velho Ao vivo Tá sozinho Boa Ah Caralho Caralho Não é pra falar Não é pra falar Caralho Lack Ah Cuidado da nu Ah mano, como que ele chegou antes nisso Cara Ah não, deu pra ver que ele ia chegar antes Aqui Explodir ele Boa Nossa Nossa Eu achei que tava no gol Caralho Quase Boa Boa Essa é minha Caralho Mano, tô dando nos chutes nada a ver velho Vamos velho Consegui o block O cara vai tirar, vai tocar pra mim Eu falo Pode ir em cima Tava em cima Ah mano, tô tipo Cara, eu não entendo Eu chutei o cara e não deu nada Boa Vai, é só cruzar Nossa Boa Boa Cara, eu explodiu Ah, velho Ah, velho Boa 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 Vai Boa 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 Mas O cara tava lá Outra cara tava tipo, muito longe velho O cara nem tava perto do lance Coiu Cuidado Me Nossa Ai que toque nele Boa Boa Gol? Gol. Não. Gol. Nossa. Melhor do bloco do mar. Um gol que o Kiki nos ajudou ali, cagado. Nossa, eu até achei que não ia entrar, cara. Até seguir, tá ligado? No ar. Acelerar. Vai. Boa! Ah, não vai dar. Cuidado. Boa, vou lançar, vou lançar. Nossa, meu cara deu pra cá pra cima. Boa. Ih, GG. Oh, nice. Boa. Nice shot. Muito obrigado. Boa no céu. Boa no céu. Vai. Vai. Vai, vai, vai. Ah, quase. Que cara, meu? Tentei o bloco aqui. Vou voltar. Pode ir, pode ir. Boa. Boa. Ah, me diga aí. Tua? Não. Minha, tua. Minha, tá. Serato. Ou? Ai. Vou cruzar, vou cruzar. Quer dizer... Boa. Ah, o cara errou. Ah, o cara errou. Nossa, não tava esperando com isso. Foi mal, eu errei. Vai. Deixa pegar o boost. Boa. Quero gol, pode ir. Boa. Boa. Jutei, vai. Mas que? Nice. Não. Nossa, tu deu um toquezinho ali no final que me trollou. Carvalhos. Ah, mano, o cara errou, velho. Ah, o cara errou. Sim. O cara me confundiu tudo. Fiquei errado. Gostei, porra. Que boa. Vai. Não, deixa comigo. Deixa comigo. O cara estiver mais óptimo, né? Cuidado. Boa. Nice. Cruza. Aff, mano. Que que deu aqui? Acho que tem um maluco. Nossa, quase fez gol, hein? Volta, volta. Baixa. Boa. Beleza. Não, não, acho que foi isso, cara. Nossa, cara. Ih. Oh. Uhum. Right? Sim. Ah! Nossa. De boa. De boa em cima. Nossa, mano. Mas foi de uma lupa. Ah, ele pulou. Ih, ele errou. Ah, o cara estourou no outro canto. Ah, mano. Isso aqui fora, gente. Deixa, deixa. Deixa pra ele. Vai, deixa eu dar pra frente. Gostar, gostar. Gostar, gostar. Gostar. Só tocar. Não vai ser gol, hein? Toca. Ih, errou. Sim. Ah, eu falei zoando, né? Vai saber. Se tu cai na pressãozinha ali. Ah. Nossa, minha. Como que o cara não se fudiu, velho? Ah, ele... O que que houve ali? Nossa. Ah, como é que o cara não se fudiu? O cara até veio isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Isso foi muito mentira. Ah. Ah. Isso foi mentira, velho. Ah. Muito mentira. Deixa eu ver. Vai. Nossa, que bom. Gol? Nossa. Vai dar pra frente, né? É. O cara atuou também na defesa. Deixa eu ver isso. Deixa eu ver isso. Olha o cara. O cara trolou ali na defesa. Olha, dá pra rolar o 7 a 1. Se os cara deixar, dá pra rolar. Vamos lá. Minha. Ah. Vai que é toa. Vai que tirantes. Ah. Quase. Tô aqui. Ah. Não deu, não deu. É. Vai ser toa. O cara vai atirar é toa. Eu te podiam maluco. Descubriar. Descubriar. Nossa. Tô full explosão. Ah. Quase. Minha. Ah. O cara atira. Ah. Os cara não vão deixar ela sete a 1. GG. É um prejo, né? Aposto um dólar contigo Tá louco, vai Será que tu tava com a Maze? Ih, já perdeu A Maze tá ligado que ele é T-Bomb aqui ó Deixa comigo Cuidado Ah mano, errei o flick O Maze é muito bom no kickoff Tô ligado Tem que prestar atenção com esse kickoff Sim Vai Ah, pode Ah, não Vai, vai tu Ah, o cara pega Então volta Ah, até doente, vai tu aí em cima do carro Deixa comigo Ah não Nossa, você explosou e me bugou Ah, foi mal Vai, vai que é tu, chega Não, pra mim Ah não Ah não, eu já fui Nossa Que troja Que troja Que troja Que troja Tá ganhando, tô sem nada O cara tocou, velho Cuidado, velho Boa Go Nice Nice O que aconteceu Ah, deu um toquezinho muito estranho, mas foi até que bom, tá ligado Tipo Nice Que estranho Ah, incrível Deixa que eu vou Vai Será Nice É Boa 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 Nossa, olha o kickzão Ah não, não, não Nossa, ele tirou de mim, cuidado Boa Vai, chuta Go Ah não Ah, fudeu Passei pro cara Tava em cima Deixa pro meio, deixa pro meio Ah mano, bateu Boa Cara, eu dei essa tirada aí do teto Vai, só cruzar Vem Sabia cara, eu proivi muito isso Se tu tivesse passado ligeiro ali ó Eu não vi que tu tava, só vi depois Eu não vi que tu tava, só vi depois Eu sabia que não tinha mais como o cara tirar ali Sim, ele veio veloz Demais Ó, GG Alvivaço Só cara, eu não lupo né Pena Tchau 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 Tchau